Chegou o dia da terapia do riso, você que me acompanha há muito tempo, estava esperando esse dia, falou, não é possível, que dia que ele vai ensinar a terapia do riso, pois chegou o dia. Bom, gente, as emoções puras, elas contaminam, e emoções puras é quando você está pleno dessa emoção, como criança, entendeu? E daí o seguinte, se você der uma boa agracalhada, não tem jeito, você vai contaminar. Vamos acimentar? Começa já! Ai, meu Deus! Ai, que delícia! Gente, e a risada, ela produz endorfina. Então, se você não estiver rindo de verdade, mas estiver fingindo, não faz mal. Agora, se você fingir orgasmo, você não produz nada. Gente, eu só vou morrer. Adoro!